Como é que se eu também posso marcar os dias que eu quero que apareça? Colocar a data de hoje, conto, ponto e vírgula Então eu vou pegar, deixar aqui, conto, ponto e vírgula Essa é a data de hoje, então o que eu quero fazer? Vou vir aqui, vou personalizar aqui, mais formato de número Personalizado Aí eu vou vir aqui Dado de, dou enter Olha lá, vai aparecer dia aqui Posso jogar a data de novamente Pronto, ponto e vírgula Vai aparecer dia, tá vendo?